Bom, vamos dar uma sequência aqui então, temos os ginásios da Misty, vamos seguir a nossa rota para o terceiro ginásio. Só entrar aqui, ensinar aqui pela parte de trás da casa e enfrentar o carinho da equipe Rocket aqui, ó. E ele roubou o Diggy ali na casa, fez o maior alvoroço, tá ali atrás, o policial tá aqui na frente, não vê ele. E a gente derrota ele, pega o teme e não consegue devolver para os caras, tá bom. Vou pegar um trash aqui já. Acho que a gente consegue levar todos. Beleza. 28. A gente pega um 29 ou um 30 antes de chegar no próximo ginásio. E ele vai dar o Diggy aqui para a gente. Ok. Uma cuidado ali para não voltar para dentro da cidade, passar ali na lateral e ir pelo cantinho de fio. Só descendo aqui, a gente vai para o túnel e vai para a próxima cidade. Beleza. Pode ser reto. E a escala vai estar lá no esquerdo. E aí, aqui a gente tem um Harry Candy aqui em cima. Ah, não tem não. Nas outras versões tinha. Vixe. Eu acho que aqui do outro lado tinha um item. Não sei se ainda vai ter, né? Sai, Pocachor. Triste, né? Está feliz, né? Está vendo andar que nem um bobo aqui. Sai, Pocachor. Cara, eu vou guardar o seu. É, nem queria mesmo. Passar aqui, Tarder. Ah, vamos capturar aqui um pokémonzinho aqui. Só para a gente completar o Pokédex. Para ver se tem 10. Para isso, nem sei quantos que faltam. Level 15, eu acho que ele vai no... No Horn Attack. É só consultar o Pokédex para a gente ver quantos que a gente tem. Ah, a gente tem 12 já, pô. Porque o... Nidoran, Nidorino e Nidorking, né? Já são 3. Então, tranquilo. Dá para passar a caverna do Flash sem o Flash aqui, tá? Mas eu vou pegar mais para a galera ver. Tem um Trash, Critor. Tem mais um Trash. Outro Pig. Beleza. Mais um Outro Treinador. Ok. O Spear Rush também... O bom é que o Trash, ele gasta um golpe só e vai indo embora. Vai batendo e vai levando. Beleza. Um Trash. Atiquete. Primeiro foi. Ok. Para descer aqui. Aqui a gente tem que... Eu vou direto no primeiro objetivo aqui para ele esquecer. É nessa casinha aqui, ó. Eita. Eita. Estou apaixonado pela Kfair. Já vai com o Tiozinho aqui, ó. Ela vai dar para a gente um tiqui-tiqui de bicicletinha. Ó, esse negócio é muito Tarrapidash. Negócio dos Pokémon, tudo mais. ele agradece você por ouvir, ele te dá um um voucher de bicicleta, um baile bicicleta ele fala que não precisa mais, porque qualquer coisa se ele for se locomover, ele usa o Fire mais dinheiro na cidade então direto para o SSN é só falar aqui com ele ele vai liberar a nossa passagem beleza aqui caso vocês queiram explorar essa segunda portinha tem a primeira, a segunda aqui tem o NPC que vai recuperar a vida então a gente vai direto para o Gary tem uma coisa interessante aqui cadê, cadê, itens cadê o Bubble Beam não é o Jig não é o Jig, deixa eu ensinar aqui o Charmander tá na bola, não no computador é o 11? é um babobinho aqui dá para a gente ensinar por Nido King agora vai ter mais uma variação de ataque qual que a gente vai tirar e pronto, substituído e agora nós temos o Bubble Beam subir aqui a gente vai dar uma controlada tudo bem vai dar uma controlada né o Peach acho que ele vai no Hrag Attack Ok Ah tá tá vai no double pick A gente tirou Aí a gente tá com o bolo vim Vamos Eu acho que a gente tirou nem eu morrer no trash E por último o Eevee com o double pick Nossa Ah tá Mas ele tirou os dois já Foi um só Ok Leve a 29 Obrigado pela experiência E pelas pokecoins Ele vai falar sobre o cut A musiquinha Já saímos E agora é só falar aqui pro nosso capitão aqui Ele vai falar que tá passando mal A gente dá um negocinho pra ele ali Segura Ele vai dar pra gente o cut Vamos sair do navio Até que a musiquinha também era legalzinho né Pra época Com toda uma restrição de Na época de bytes né De memória De espaço que eles tinham pra colocar no cartucho Até que conseguiram desenvolver E agora é bem legalzinho Não era uma empresa tão grande na época Aí o SSN embora Beleza Beleza Subindo Deixa eu ver se algum desses pokémon aqui já aprende o cut Nosso deus do céu Aguardar tudo O que é isso gente Se eles não servem pra um cut Espero que o Charmander sirva né Senão Vou ter que capturar um Digrid Sei lá Embiud Deposto Feed Eu vou deixar Porque eu A gente vai ter que Legal Depois né A gente vai ter que retirar um pokémon Charmander Ok Dá pra ensinar também O Dig é isso aqui É Já tem quatro movimentos A gente não vai usar ele Acho que eu não passei Na loja daqui né Vamos ver o que tem aqui Eu quero revir É Não tem não Ah tem super pote Vou pegar umas quatro aqui Evite de HP já é pouco né Agora vamos aqui pro Aqui a gente tem que vir no pokémon Tem que usar a habilidade Beleza Agora entra no ginásio Aqui é um pouco complicado né Você tem dentro dessas lixeiras Tem um botão Quando você ativa ele Libera onde vai aparecer o próximo botão Normalmente ele aparece do lado né Nas lixeiras laterais E pode ser que você fique eternamente né Sempre que você tiver muito azar Por enquanto nada 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 Aí Achamos o primeiro Ou tá lá em cima ou tá aqui do lado Como eu não quero lá Opa Beleza Vamos passar por aqui A gente não enfrenta ninguém Já vai direto no Líria do ginásio Beleza Eu guardei o Pikachu Acho que o Armando não sei se é pra ele De flash Level 28 Eu tô com level 29 Vou dar um trash já Olha isso Ele jogou x speed Pra aumentar a velocidade Do Pikachu É mais ou menos né Nosso deus do céu Gritou Tentou diminuir o ataque Não conseguiu até Bala Muito obrigado Caramba Ah A XP tá ruim Não evoluí Não passei de live Quer dizer Ok Recebemos TM24 Thunderbolt Vambora Vai ficar muito curto Esse vídeo aqui Vamos pegar o flash Lá também Pokémon Armando Cut Porque você ainda tinha que usar Nas versões mais pra frente É só você falar com o Matinho Tendo Pokémon Já dá a opção de Cut Aqui como a gente já pegou os dois Pokémons Eu vou usar a Repel Pra gente passar por essa caverna Pra gente passar por essa caverna Eu fico imaginando Na época que saiu esse negócio Os caras descobrir Na verdade Na verdade eu acho que muitos passou a caverna sem o flash Não é? Não é? É um Dugtreeu Só pode Aí Porque o Repel Ele impede De aparecer Pokémons Até o seu level Pra baixo Do seu level Pra cima Ele pode aparecer Então por isso Que eu já imaginei Que era um Dugtreeu Level 29 Na caverna Nossa Poderia muito Tentar capturar ele Mas não quero Já peguei os Pokémons A quantidade que eu preciso Os outros HM Você libera na história E tudo mais Isso aqui vai dar um XP legal Pra nós Então se apareceu aqui Vai ser Dugtreeu Level 29 Mais Beleza Aí você sai aqui Tem que vir aqui pra baixo Tem que vir apertando aqui Tem que usar o Cut Corta aqui É só descer E pegar Opa Acabou Beleza Aí fala aqui Pra paizinho Tem pelo menos 10 Pokémons Pra ter o HM5 Sim Ah Você tem 12 Meus parabéns E ele dá o HM5 Deixa eu ver Se o nosso amigo Que é o Armander Aprende isso aqui Cadê o HM5 Cadê o HM5 Nossa não tem espaço pra ir Tem que resolver isso aqui agora É bom que eu tenho que lembrar De passar no PC lá E deixar os itens lá Triste hein Imagina se eu não Não pego pra usar agora Só ia descobrir Que eu não peguei lá na frente Aqui tem espaço É 20 itens totais Nessa versão É triste Nossa Só tem que pegar Pro cachorro de volta Depois velho Vamos voltar Agora vamos ver se a gente consegue Dar uma agilizada aqui Pokémon Charmung Cut Entrando na caverna aqui Vamos dar um Dig Pra ver se a gente Sai do outro lado da caverna Não importa que o Dig Leva pro centro do Pokémon E o último centro do Pokémon Que a gente passou Foi na cidadezinha aqui Da Mist Por isso que ainda Eu não passei lá No outro centro do Pokémon E cortamos uma pernada Aí né Beleza Então vamos vir aqui no build Retirar aqui o nosso Pikachu E agora a gente vai depositar Os itens né Não Olha o caramba O mapa pode depositar Oção Esse sistema aqui pode depositar Ostone pode depositar O Alex Fossil pode depositar O papel O Nevit pode depositar O SS Ticket Também pode depositar Que a gente não vai mais usar ele O HM1 também a gente não vai mais usar Já tem um Pokémon que tem ele O HM2 vou usar agora O 24 Vamos guardar também 45 Vamos ver se o Pikachu é pra prender Vamos ver Aí ó Tem que tirar um movimento Clico em 4 Ixi Tirei o Thundershock sem querer Vai sofrer o rapaz Vamos pegar a nossa Vamos pegar a nossa braquinha Será que é aqui? Descretaria pequenininha Essa versão aqui Só falar com o tiozinho aqui Vai dar o Voiture Aí a gente Deixa eu ver se aqui tem como registrar Deixa eu já colocar lá pra cima É, não tem como não A gente tem que ir lá na raça mesmo Pokémon Cut E a gente vai encerrar esse vídeo por aqui Vou deixar aqui próximo do Matinho Que é onde a gente vai A gente vai passar pra cá E a gente continua no próximo vídeo Ajude o canal a crescer Se inscrevendo Deixando o seu comentário Avaliando e compartilhando Porque é muito importante para o canal Assim podemos trazer mais vídeos Com mais qualidade Com mais qualidade Com mais qualidade